Operação Sevandija. Foram ouvidas hoje três testemunhas de acusação na ação penal do Daerp, que investiga fraude em contrato licitatório vencido pela AEGEA, no valor de 68 milhões de reais. Um dos ouvidos foi o engenheiro civil da autarquia, Igor Assi. Ele disse em juízo que desconhecia que o nome dele estava no contrato para fiscalizar as obras e que não participou do processo licitatório. Diz também que identificou a compra de materiais acima da capacidade necessária. Outros dois engenheiros estavam previstos para depoimento. As defesas dos réus negam as acusações.